Bom dia galera, beleza então? Vamos que vamos Nesta madrugada maravilhosa aqui Chegando em Juazeiro Da Bahia com sucesso, viu? E vamos fazer o carregamento dos Recretos do Macaco.com Beleza galera? Então vamos aí filmar aqui Entrada triunfante em Juazeiro Da Bahia 40 km por hora Estourar aqui nas borrachas Pra ficar em 40, porque Dinheiro ele não bota nada Não gostou Do caminhoneiro Vai tirar Com eles mesmos Aí uma Carretona aí Pra tirar com eles mesmos Faz de tudo pra Estar aqui Dos caminhoneiros Nós temos aí ao lado O shopping De Juazeiro galera Ali na frente é o Seasa Aqui é o Shopper De madrugada né Aí nós vamos mostrando Ao vivo e a cores Aí que eu vou levar Da ladeira Levando carrinho de lanche ali Pra vender Aí tá certo né Aí na frente é o Seasa De Juazeiro galera Beleza galera Estamos aqui já na espera No posto Jatobar Espero dos caras que fazer o carregamento Pois é galera Vamos aí terminar aqui o resto do vídeo Pra vocês aqui galera Fica bem Qualificado né Então beleza então Acho que aqui é o que é melhor É galera Beleza Beleza Estamos aí Já aqui na espera Pra fazer o carregamento Forte abraço aí É sempre falando na Na Bíblia né Que a palavra do Senhor diz Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará E falando na Bíblia Sagrada né Que lá no Salmo 125 Que diz Os que confiam no Senhor Serão como o monte de Sião Que não se abala Mas permanece para sempre Aleluia Assim como o monte de Sião Ficava a roda de Jerusalém Assim o nosso Deus Fica em volta do seu povo Desde agora e para tudo sempre Aí se você crê Diga amém Então meus queridos Também tem essa passagem lá na Bíblia Que diz Quando É Faltou o vinho né Faltou o vinho lá na Na festa Que Jesus estava Aí 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 a mãe dele disse Que tinha faltado vinho Aí ele disse O que é que tem eu moleque Com Com esse negócio Aí mandou Arrumava as vinhas As talhas né E encher até o fim Você está me entendendo Quer dizer O que é que diz isso né Encher até o fim Quer dizer Na vida espiritual da gente Quer dizer O fim Traz muitas coisas boas né Primeiramente A salvação né Que você for Até o fim Aleluia E ele disse Encher bem as taças né Encher até o fim Quer dizer O fim Muitas coisas boas tem né Na minha E na tua vida O fim Porque você Tudo tem o começo E tem o fim né Mas você Entra no trabalho E vai até o fim Aí no fim você É Indernizado É Tudo Aí você arruma Muitas coisas Quer dizer Que a palavra fim É abençoada também né E muito abençoada Porque quando Jesus disse E boas bênçãos né Porque quando Jesus disse Encher as talhas Até o fim Olha Que bênção não foi Que vinho não foi né Vinho maravilhoso O melhor vinho Quando levaram para o mestre de sala Provar Aí o mestre de sala disse Mas se eu deixasse O melhor vinho Por fim Né Que já foi aprovado Se quem fez foi Jesus Hein Porque quando ele manda Ele garante Amém meus queridos Quando Jesus manda Ele garante Então vamos ter É Privilégio né Aqueles que chegam até o fim Será salvo E ter esse privilégio De Na minha e na tua vida Né De Viver Esse evangelho E Crendo Que a gente vamos Até o fim Porque Deus Está no comando De todas as coisas E o fim É maravilhoso Que vinho gostoso Não foi né Assim diz As escrituras sagradas Né E ali está a certeza Porque na palavra do Senhor Diz Conhecereis a verdade E a verdade Vui libertará Então vamos Crer na brilha Na brilha né Que é a verdade Porque na palavra do Senhor Lá no salmo 23 Versículo 6 Certamente que a bondade E a misericórdia Me seguirão Todos os dias Da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longos dias Glórias a Deus Então Meus queridos Tudo que tem o começo Tem o fim E no fim É que traz Coisa boa Pra mim Pra você Várias coisas Muito boa É no fim né No começo você começa Mal o fim Mal o fim Que nem O vinho foi o melhor Que Jesus fez Quando acabou tudo A festa estava né Rolando E acabou o vinho E Deus transformou Água no vinho E de ciência As taças Enche até o fim Que maravilha né Que sabor não tinha né O gosto do vinho E as taças Estava cheia até o fim Até na boca Como diz a história né Aí não é diferente Não Vamos crer E Praticar a palavra de Deus Ensinar É O evangelho Pegar o evangelho do rei Que no fim Vem a recompensa né Você pensa que não está Sendo olhado Mas você está sendo Manitorado Por quem Pelo nosso Deus Pelo Espírito Santo de Deus Que habita em mim E você E você também Que vai assistir esse vídeo O Espírito Santo Habita em você Você está sendo Manitorado A melhor forma da gente dizer né Porque Não tem essa Essa internet Está monitorando você Por onde você anda né Essa internet agora Que foi Uma benção também Porque Desenvolveu muito né Porque Só era As coisas grandes Que tinha Valor Só Mas agora Cada cá pode ter Seu canal né Pode Fazer tudo Seu canal no Youtube No Facebook No Facebook E tudo De primeiro A palavra do Senhor Diz Não se preocupe Porque você vai Beber e comer amanhã Porque Deus sabe O que você precisa O que você precisa Na sua vida Então vamos glorificar O nome do Senhor Para tudo Sempre E porque O dia de amanhã A Deus pertence Amém Então vamos ter aquela fé Que Deus está conosco Todos os dias Da mim E da tua vida De em séculos A séculos Amém Glória a Deus Então meus queridos Nesta madrugada Maravilhosa Aqui Na cidade De Juazeiro Cheguei no cedinho Estamos esperando aí O povo Para fazer o carregamento E o povo aqui Estão dançando Muito pulseados Aqui de Juazeiro Que eu estou Aqui no Porto Jatovás Esperando Os carregadores Para a gente Arrastar para a roça Então usa Essa pequena palavra Se vai lá Embaixo do vídeo E bota o seu comentário Que achou Dessa palavra Dessa entrada Tinha um Triunfante Aqui em Juazeiro Vindo pela BR 235 Amém E tudo isso Meu irmão É a vitória De Deus Está no comando De todas as coisas Aí se você crer Diga amém Glória a Deus E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL